Tinha que ser desta vez. E se não praticou um futebol arte, jogou seguramente um futebol raça. Um futebol de quem quer ser campeão. De quem exige a volta do nome glorioso e em letras maiúsculas a história do nosso futebol. O Botafogo já fez cinco partidas no segundo turno, conseguindo três vitórias e dois empates. É o vice-líder da competição. O time estreou no segundo turno no dia 30 de abril em Mesquita contra Nova Cidade. Você vê aí. Um toque de Maurício e Carlos Alberto fez um a zero para o Botafogo. Maurício recebeu de Luizinho, deixou o zagueiro no chão, passou pelo goleiro e fez um golaço. Placar final, Botafogo 2, Nova Cidade 0. Derreveu o golaço do Maurício. O segundo jogo foi no Maracanã, dia 3 de maio, contra o América. Paulinho Criciúma completou de cabeça. Placar final, Botafogo 1, América 0. Dia 7 de maio, um jogão no Maracanã, Flamengo e o Botafogo. Zico abriu o placar, cobrando falta. Flamengo 1 a 0. Maurício empatou pelo Botafogo. Tudo gol, 1 a 1. Muita chuva no Maracanã. Segundo tempo, pé aberto cruzou, Renato chuta. A bola bateu no Carlos Alberto e ganou totalmente o goleiro recado. Cruz que estava adiantado. Placar, Flamengo 2, Botafogo 1. Alcindo fez o terceiro gol do Flamengo, 3 a 1. Reação do Botafogo, Gonçalves atrasou mal. Zé Carlos saiu do gol. A bola entrou. Gol contra, 3 para o Flamengo, 2 para o Botafogo. E agora o empate, lançamento para Vitor. Ele passou pelo goleiro Zé Carlos. Empatou. Golace de Vitor, placar final do Clássico. Flamengo 3, Botafogo também 3. Depois do Flamengo, outro Clássico. Agora o Vasco da Gama. Volta cobrada e Mauro Galvão. De cabeça, abriu o placar. Botafogo 1, Vasco da Gama 0. Toro da Sonja. Roberto Dinamite, com categoria, empatou o jogo e definiu o placar. Resultado final, Botafogo 1, Vasco da Gama também 1. No meio da semana o Botafogo foi a volta redonda. E Maurício fez o primeiro gol. Marquinhos de cabeça, empatou para o Voltaço. E aí de novo, gol de empate do Volta Redonda. Aos 44 do segundo tempo, corner cobrado. O goleiro Roberto Dênis não segura a bola e Carlos Alberto de cabeça fez. Placar final, Botafogo 2, volta redonda 1. Domingo, 21 de maio, Maracanã, Botafogo e Fluminense. Jodimar cruzou, a defesa do Fluminense falhou. E Jefferson fez 1 a 0 para o Botafogo. Confere aí a chegada de Jepka, sonhou o primeiro gol do Botafogo. No cruzamento da direita, Mazolinha completou de cabeça para marcar o segundo gol. No placar, Botafogo 2, Fluminense 0. Início da reação do Tricolor. João Carlos faz um cruzamento. Helio se antecipa e toca, fazendo o primeiro gol do Fluminense. No placar, Botafogo 2, Fluminense 1. Novo ataque do Fluminense. Helio é derrubado na área pelo goleiro Ricardo Cruz. É, Nalti. Rinaldo bateu e fez. Placar final, Botafogo 2, Fluminense também 2. Dia 27, o Botafogo foi a São Janor enfrentar a Cabo Friense. Maurício abriu o placar, Botafogo 1, Cabo Friense 0. Volta cobrada e Paulinho Cristiano de cabeça fez. Placar final, Botafogo 2, Cabo Friense 0. Daí o Martins, dia 31 de maio, Botafogo e Porto Alegre de Itaperuna. Maurício mandou uma bomba e fez. Botafogo 1 a 0. Você confere, a bola passou pelo Criciúma, sobrou para o Maurício. Ele ajeitou e bateu forte. Primeiro gol do Botafogo em cima do Porto Alegre. Jogado no segundo gol, lançamento do Vitor. Falhou o goleiro, Maurício pegou, sozinho e fez. No placar, 2 para o Botafogo, 0 para o Porto Alegre. Confere outra vez a falha do goleiro. Atrasado pelo Toninho, falhou o Geraldo e o Maurício. Sozinho, olha aí, só tocou. Agora uma falta para a equipe de Itaperuna. Mauro bateu e fez. Placar final, Botafogo 2, Porto Alegre 1. 4 de junho, Botafogo foi a campo e passou apertado pelo americano. Paulinho Cristiúma fez o gol da vitória. Placar final, Botafogo 1, americano 0. Quarta-feira, 7 de junho, no estádio Caio Martins, em Niterói. Botafogo e Olaria. Ataque de Botafogo, Maurício dá para Vitor, que chuta e marca. Placar final, Botafogo 1, Olaria 0. 10 de junho, Pangu e Botafogo no Maracanã. Toma a vitória, o Botafogo ficava com o título do segundo turno. Seria um chute de Luizinho para fora. Outra jogada do ataque do Botafogo também desperdiçada. Na segunda-feira, o Vasco derrotou o Flamengo por 2 a 1. E o Botafogo ficou com o segundo turno.